Bom dia! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal de DJP hoje tudo que tem, nada falta. E hoje eu tô de folga. Motivo? Temei o pé. Nunca coloquem o pé dentro de uma panela com água frutente. O que aconteceu? Bem, eu tenho o costume de tomar uma banha de ervas, né, e o que que aconteceu? Coloquei a panela com ervas na saída do banheiro e resolvi que eu precisava pegar uma bacia pra temperar água. Uff! Desculpa. Porque tava muito quente. Então, eu resolvi que eu ia pegar a bacia rapidão. Tinha que tirar do óculos, ó, pronto pra tomar banho. Peguei a bacia do óculos fora. Fui lá pra dentro do banheiro. E no meio do caminho eu coloquei o pé dentro da água frutente. Interessante, né gente? Conclusão. Dei um grito terrível que minha mãe até apareceu. Mas no final das contas deu tudo bem. Tirando o fato do meu pé tá cheio de bolas. Foi no meu compromisso que eu precisava ir. E depois eu fiquei com... Na verdade no compromisso eu fiquei com uma sacola cheia de água com o pé dentro pra ver se amenizava a temperatura. Mas é claro que eu ia precisar de uma farmácia, né? Ou de um médico. Conclusão. Depois do evento. Depois do meu compromisso. Fui pra uma... Jantei. Fui pra uma farmácia. Eu encontrei... Uma das meninas que estavam no meu... Nesse meu compromisso me cedeu um pouco de babosa. Eu coloquei um pouquinho de babosa no pé também. Ajudou bastante. Fiz uma compreta de babosa no meu evento. Fiz! Nesse meu compromisso. E deu uma amenizada. Eu tinha tentado comprar um outro medicamento pra queimadura no meio do caminho. Mas não tava surtindo efeito. Tava doendo muito mais. Tava ardendo muito mais. Então eu falei assim, não. Vou colocar a água numa sacolinha. Eu ia dar de duas sacolas. Pra misturar. E colocar a água que eu ia tomar. Ou seja, uma água medianamente gelada. Né? Então... Eu coloquei... Essa... O meu pé lá dentro. E isso ajudou a amenizar a temperatura. E amenizar a minha dor. Conclusão. Sai do evento. Né? Do meu compromisso. Jantei. Jantei. Acabou super cedo também. Aí... Fomos pra uma farmácia. Como eu já tava conseguindo andar um pouco melhor. Então eu coloquei... Consegui comer um pouco. Não muito. Mas um pouco. Porque até a fome eu já tinha perdido. Ahn... Porém eu não tava podendo usar calçado. Então eu andei ontem. Ahn... No evento. No... No meu compromisso. E... Na rua. Com um pé de cinelo. E o outro pé descalço. Parecia literalmente um morador de rua. Só que no Japão ninguém se importa. Eu andei no... Eu entrei no restaurante. Tava tudo bem. Assim... Não... Não fui barrada. Nem nada. Então o pessoal aceita de boa. Esse tipo de comportamento. O que eu amei. Óbvio. E eu tava morrendo de fruto. Porque a água... Na... No pé. Diretão. Você acaba ficando com... Com frio. Né? Então... Tava com muito frio. Tava com um casacão. Uma calça muito desleixada. E uma camiseta mais desleixada ainda. Mas... Eu consegui. No meu compromisso. Consegui jantar. Fui na farmácia. É... Mostrei o meu pé. Pra... Pra farmacêutica. Ela falou assim. Olha. Queimadura de... É... De água. É diferente. O remédio é diferente. Do remédio que você comprou. Que é pra queimadura. Sei lá. Tipo. Quando você encosta na panela quente. Sabe? Então. É diferente. Então. Tem que ter um cuidado diferente. E eu já tava dando bolha. Sério. A bolha tava desse tamanho. Já no meio do... Peito do pé. Muito horrível. Muito horrível. Muito horrível. Quando eu cheguei em casa tava pior ainda. Aquela bolha que tava desse... Tava desse tamanho. Já tava desse tamanho. Já tava pegando... Tava terrível. Porém. Minha mãe falou assim. Olha. Você precisa trabalhar segunda-feira. Você tem duas opções. Ou você fura a bolha. Pra cicatrizar mais rápido. Secar mais rápido. Ou você deixa desse jeito. E vai continuar doendo. E você não vai conseguir trabalhar segunda-feira. Não vai ser tão fura, né? Né? A gente tem esse... É... Conhecimento. Que... Né? Que não é o correto. Na verdade seria o melhor eu ir no hospital. Mas... Hospital na emergência aqui no Japão é muito caro. E... Eu não ia conseguir assistência agora. Eu ia conseguir assistência só segunda-feira. Que era quando de fato ia ter médico. Pra mim é assistir no... 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 No hospital. E clínica também é fechado. Então... O que acontece? Ainda mais depois das dez horas da noite. Não tinha condições. Então... Fizemos o que a gente tá acostumado a fazer. Furamos a bolha. Limpamos. Conforme... O... Farmacêutico recomendou. E passamos o remédio. E... Fechamos. Bem... Agora eu tô conseguindo pelo menos dobrar o pé. Não tá doendo tanto. Só que eu tomei um punhado de remédio ontem também, né? Remédio pra dor. Remédio pro estômago. Ainda minha alergia. E pra ajudar a tua menstruada. Então... Tomei remédio de menstruação também. Claro que depois de um... Negócio desse. A gente reza pra todos os santos. Né? Pra Deus e todos os santos. Pra ajudar a melhorar esse... O pé também. Pra gente voltar a trabalhar. E... Aparentemente... Eu tenho que depilar ainda. Eu... Aparentemente... Tá ok. Sabe? É... Eu não vi o estado do meu pé depois disso. E eu espero que ele seja muito melhor do que tava ontem. Porque olha... Ontem tava feio. Mas eu não tô sentindo dor. Então já é um bom começo. Eu não consegui nem andar, gente. Fazer isso aqui... Mesmo com a faixa tava terrível. Porque... Tava apertando... A... A minha pele parecia... Tava assim, ó... Então... Não tava legal. Agora parece que tá bem melhor. A pomada deu super certo. E... Graças a Deus, né? Porque... Como que eu ia segurar até segunda-feira? Eu ia perder meu bônus. Na... Na empresa. Se eu falto, perco. Então... A minha ideia é melhorar esse pé logo. Pra poder voltar a trabalhar. E... Eu vou ver se eu consigo usar o sapato de proteção. Se eu não conseguir, eu vou ligar pra... Pro responsável e falar assim... Olha, aconteceu isso, isso, isso. Né? Aconteceu um acidente. E eu não vou poder usar o sapato de proteção. Eu posso ir trabalhar dessa forma? Então... Dá pra trabalhar, mas não dá pra colocar o sapato. Aí a gente vai verificar como vai ser feito. Mas, por enquanto, meu pé tá muito melhor. Acidente, gente. Nunca coloque a panela de banho ou... Banho de erva, essas coisas... Na frente da... Do banheiro. Principalmente se você for míope. Então... Porque você pode não enxergar a panela. Então... É complicadinho, gente. Mas... Em todo caso... Estou bem. Só que hoje eu tô de folga. Porque não vai dar pra mim... Colocar lá no Zenkutsu, né? Pra mim trabalhar com o meu pai. E nem com a minha mãe. Então eu vou ficar aqui em casa. Cuidando dos coelhos. Dos cães. E da casa. E é isso, gente. Querem continuar o vídeo? Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui mesmo. Já deu oito minutos. É mais uma atualização pra vocês. Contar essa história bizarra. Meu nariz está escorrendo. E eu não acho nem um ticho aqui agora. Achei. Vai de papel e jeito. Só um minutinho. Ontem eu cheguei... Nossa. Não deu ainda. Ontem eu cheguei e eu... A minha ideia era chegar do compromisso. Se desse... Se fosse cedo que acabasse. Como acabou. Eu iria me depilar. Ia fazer um monte de coisa. Enfim. Estava tudo planejado. Com essa dor. Eu falei. Desiste. Simplesmente eu vou cuidar do meu pé. Vou deitar. Vou dormir. E... Espero que amanhã seja um dia melhor. E graças a Deus. Me aparenta ser um dia melhor. Porque eu estou com muito menos dor. E aí? Se der tempo hoje. Eu me depigo. Se não eu depigo amanhã. É... Enfim. Eu prefiro deixar essas coisas aí... Menos... Um pouco... Mais... Como posso dizer assim? Hum... Estética, sabe? Pra segundo plano. Principalmente quando... A saúde está em jogo. E meu pé é saúde, gente. Meu pé queimado não é legal. E eu literalmente queim meu pé. E é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse... Relato. Dessa... É pra vocês tirarem sarro também. Pode dar risada à vontade, gente. É... Quem é a pessoa inteligente que vai colocar o pé numa panela cheia de água fervente? É só eu mesmo, né? Sem óculos. Isso é uma... Uma catástrofe. Ambulante. Mas, enfim. Além de ser desligada, ainda sou... Meio pina então lá. Pra consultar muita coisa. E eu tava atrasada. Tô precisando fazer as coisas rápido. Ah... Ou eu achava que tava atrasada. No final das contas, eu tô sempre atrasada. E eu achei que eu tava atrasada. Fui fazer as coisas correndo. Não vi a panela. Enfiei o pé dentro da panela. Enfim. O resultado foi esse. Mas, ok, gente. É... Não vou mostrar como tava o meu pé. Porque eu acho que o... O YouTube vai acabar dando... Algum bloqueio aí. Enfim. Eu acho que também não... Não é interessante pra ninguém ver bolhas. E essas coisas assim. A não ser que seja um... Um canal de fato. Que trabalhe com a questão de saúde. É... Uma questão um pouco mais específica. Que não é o caso aqui no canal. É... Eu não recomendo estourar bolhas, tá gente. Eu não recomendo... Fazer esse tipo de coisa, tá. Mas... O farmacêutico, ele conhece outros medicamentos. Pra... O que serve pra... Determinadas coisas. Então... Na hora do vamos ver. O farmacêutico é melhor do que o Google. Então, sim. É melhor... Receber um conselho de um... Farmacêutico. Do que da internet. Quando não se pode ir ao médico. E... Por enquanto parece que deu tudo certo. Quero ver na hora que tirar essa faixa. Acho que vai doer horrores. Porque tá vazando. Como a gente disse. Estourou a bolha. Então tá vazando. E... Eu acho que vai dar um pouquinho. Ai, ai. Tem que trocar a faixa. Ainda mais duas vezes hoje. Mas eu acho que eu vou conseguir trabalhar amanhã. Com o pé em fachado. Ainda. Mas... Acho que tá ok. O que mais? O que eu preciso falar? Acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse relato. É... É... Se eu não conseguisse... É... 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 Ó... O conselho do... Como fala? Do farmacêutico. Eu teria colocado babosa. E feito esse mesmo meprasto. Porque eu sei que a babosa não vai causar nada ruim no meu pé Pelo contrário, ela tem propriedades que amenizam mesmo Mas o remédio da farmácia age um pouco mais rápido, acredito eu Do que o remédio natural Só que remédio natural é remédio natural, né? Ele demora mais, só que ele não agride nada, né? Mas no meu caso precisava de algo rápido Então a da farmácia foi uma boa opção E eu cheguei a questionar na internet também A questão da babosa em praço, enrolar ela no pé Porque eu ia precisar, porque eu dormi com os cachorros, né? Então, querendo ou não, pé é uma coisa que você tá sempre no chão E eu não tô conseguindo colocar calçado nem nada Então tá sendo muito mais complicado trabalhar dessa forma Andar em casa, essas coisas assim Trabalho que eu digo assim no dia a dia mesmo, tá? Não necessariamente ir pra empresa, nem ir pra rota, nada É que ir pro banheiro, voltar você já tá com o pé no chão Então é complicado Então é bom tá de fato com um emprasto ou um fachado pé Aí eu cheguei a questionar se tinha algum problema Se podia sofrer algum tipo de queimadura Se podia piorar a situação com a babosa enrolada do pé Nenhum, não vi nenhum acaso desse gênero Então eu acho que é super seguro Se não melhorasse eu faria isso Né? Mas como o remédio da farmácia deu certo Eu vou continuar com o remédio da farmácia E por que que eu fico preocupada? Porque se você for qualquer medicamento Até o da farmácia mesmo, eu perguntei Porque o farmácia, tipo, eu posso enrolar o pé em faixa? Ele falou que podia Porque teve uma bendita época da minha vida Que eu queria desfilar E eu sempre tive muito machucado nas pernas Porque eu sempre fui muito espuleta Sempre tive muita alergia Sempre me cocei muito Então eu tenho sempre feridas abertas no corpo E um belíssimo dia eu vi que eu tava com uma ferida desse tamanho No tornozelo E eu resolvi passar iodo Tava cicatrizando muito bem Só que por um excesso de ansiedade Ou alguma outra coisa Eu ranquei a casca E era dois dias antes do desfile Né? Do concurso que eu ia fazer Aí eu resolvi que eu vou fazer um emprasto Né? Com o iodo Então eu coloquei iodo na ferida Iodo no algodão Com aquele quadradinho Coloquei ali e enfaixei Conclusão No final do dia A minha ferida estava cicatrizada Mas em volta aonde ficou o quadradinho do algodão com iodo Simplesmente cozinhou Então eu tive uma queimadura por iodo Tive que parar no hospital Né? Na clínica Pra passar um remédio Pra amenizar a queimadura Porque daquele jeito não dava pra ficar Eu tenho a cicatriz até hoje E consequentemente Ainda não lembro pra que eu queimei Não dá nem pra mostrar Porque tá aí fachado aqui Mas Que eu queimei agora Só que não tem jeito gente Aí Óbvio Que eu aprendi Que iodo Não se enfaixa Mas Não tinha nada na internet Na época Que falava Algo do gênero E eu procurei Depois de ter acontecido Eu procurei E não me encontrei absolutamente nada Eu falei assim Gente Tem que tomar muito cuidado Com o tipo de medicamento Que você vai se automedicar Vamos dizer assim Nem que for pra passar no pé Por exemplo Mas tem que saber Pergunta A não ser falar Lá vai alguém que saiba Porque olha Queimadura de iodo É muito ruim Mas se eu tivesse Continuado usando O medicamento Que eu usaria Pra queimadura Seria pior No pé Tá doendo ainda Mas Tá doendo bem menos Bem menos Acho que eu tenho que trocar Meu dedinho Como ele queimou Também os meus dedinhos Tá Eu tô fazendo assim Acho que tá Roçando Então O A gase no dedo Tá do Tá ficando meio dolorido Mas enfim É isso Ah E como que eu tô Andando sem sujar A parte aqui de baixo Da Da faixa É simples Lembra que esse tapetinho Que eu usei lá Pros coelhos Pois é Eu resolvi fazer o chinelo Com ele Porque assim Pelo menos Eu consigo Amarrar aqui Ó No tornozelo E eu consigo andar Eu tô fazendo assim Eu coloco ele aqui E amarro aqui Ó Não dá pra abrir Peraí Vou ver se eu consigo Mostrar esse pra vocês Aqui Eu coloco meu pé aqui E amarro aqui E é assim que eu tô fazendo Ou seja Não tá dando pra mim Usar um chinelo qualquer Eu tô tendo que improvisar mesmo Não pode esfregar Não pode esfregar Não pode apertar Não pode abafar Então as fitas Tão me ajudando bastante E esse Esse solado aqui Ele tá bom Só pra me apoiar mesmo Que ele é fofinho Aí minha mãe já tirou Só da minha cara Ah Lergados de peladas Foi Mais ou menos Essa era a ideia Fazer algo Relacionado Assim Só pra mim conseguir mesmo Pisar no chão Sem machucar o pé E me sujar A faixa Que eu vou reutilizar Depois Então é isso gente Dia que segue O vídeo ficou por aqui Espero que vocês tenham gostado Diquinhas Aqui do Japão E principalmente Da vida Nada de enrolar De abafar a Yoda Tá gente E Machucou Vai um especialista Não se for de medicamento Ou de saúde pública Mas Né Vá no Não fica só no Google Não gente E é isso gente Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Não se esqueça De curtir Compartilhar Se inscrever No canal Acionando as minhas Indicações Pra não perder nenhum vídeo E também Nenhum Nenhum dos links Que Está sendo colocado Aqui Na descrição São da Amazon Então os links Só São válidos Por 24 horas Portanto Vídeos todos os dias No canal Link Sempre É a sua Boa disposição Para você Conseguir Apoiar o canal Sem nenhum custo Adicional Pra você É só clicar no link Ir pra Amazon E fazer suas compras Infelizmente Isso só É válido Aqui no Japão Porém Se você Quiser apoiar E estiver aqui no Japão É Uma opção Que a gente encontrou Por no momento Então Então Pra quem não Entendeu muito bem Como faz Eu vou estar deixando O vídeo Aqui no final Um tutorialzinho Rapidinho De como fazer E espero que vocês Consigam entender Apoiar o nosso canal Ajudar a apoiar o canal Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Boas compras Pessoal E pra vocês Que querem apoiar o canal É super simples E fácil É só procurar O canal de DJP Lá no YouTube Clica no último vídeo No vídeo mais recente Do canal Assim como mostra Aí na figura Aí você vai clicar Nessa setinha Ao lado do nome do vídeo Vai na descrição Do vídeo Clica no link Da Amazon Que estará em azul Vai para a Amazon E faz suas compras Normalmente Sem nenhum custo adicional E ainda assim Apoiando o canal Pois dessa forma Estaremos ganhando Uma comissão Por vendas Obrigada a todos E boas compras